Show a tentação, hein? Padre Fábio de Mello diz como ele dribla o assédio das mulheres. Todo mundo queria ver e chegar perto do Padre Fábio de Mello numa feira de livros. E claro, ele deu atenção para todos e autografou seu novo livro. O livro é sempre muito edificante porque é uma maneira que a gente tem de estar com a pessoa de maneira mais demorada. A música é um processo mais rápido, né? O livro não. O livro a gente entra no coração, na cabeça das pessoas. E a partir do momento que a gente consegue interferir na maneira como elas pensam, e eu espero interferir de maneira positiva, a gente acaba provocando uma revolução interessante. Por mais que Fábio de Mello seja muito querido e conhecido no mundo todo, ele não gosta de ser rotulado como celebridade. Eu acredito que a gente fica conhecido pelo trabalho que realiza. E aí depois que a gente se torna conhecido, a gente tem a responsabilidade de administrar o porquê a gente ficou conhecido. Então eu sempre tenho consciência que eu fiquei conhecido como um padre comunicador e que, portanto, o meu trabalho social, a minha responsabilidade social, continua sendo um padre comunicador. Eu não tenho o direito de viver como uma celebridade. Eu tenho o carinho das pessoas, onde eu vou, graças a Deus, tenho a repercussão natural daquilo que eu faço, mas isso não pode encher o meu coração. Padre Fábio de Mello nunca escondeu os cuidados que tem com o corpo. Será que ele se acostumou com o assédio, principalmente o da mulherada? Não, as pessoas são muito carinhosas comigo. Eu me cuido mesmo, cuido muito da minha saúde. Acredito que o cuidado com o corpo é um desdobramento da vida espiritual. Corpo são, mente sã, espírito elevado. E esse carinho que a gente recebe é sempre muito respeitoso, graças a Deus.